Música Todas estão envolvidas e todas estão conosco Vou levar vocês no meu coração e saibam que nós vamos fazer de tudo Para ajudar cada uma de vocês A sua coerência, o seu compromisso com valores e princípios E acima de tudo com a democracia Aqui são as nossas mulheres pré-candidatas E São Calaria Música E todas as mulheres que estão aqui hoje colocando-se em pré-candidatas São a gerenagem desse projeto político Música O quanto o nosso Estado precisa, o quanto o nosso Estado deseja E o quanto o nosso partido luta Para que as mulheres possam estar ao nosso lado Nesse processo de transformação da Bahia e do Brasil E eu tenho certeza que vai gerar frutos E o nosso objetivo maior é de vocês Deputadas federais e deputadas estaduais Boa noite, muito obrigada Boa noite, muito obrigada Boa noite, muito obrigada Tchau.